Desejo que nesse início das nossas vidas, como casados, teu riso continue sendo minha alegria, suas lágrimas sendo minha tristeza. Que eu adormecer, você sempre seja meu sonho e ao despertar, o sol de um novo dia. Que o meu repouso sempre seja em teu peito, o meu amparo seja a tua mão e o meu alimento, teu sorriso. Obrigada por me fazer a mulher mais realizada e feliz deste mundo. Eu te amo muito e quero continuar te fazendo muito feliz pelo resto das nossas vidas. Pan, eu prometo fazer o impossível para te fazer feliz sempre. Quando estiver triste, estarei ao seu lado e suas lágrimas serão minhas também. Prometo sempre procurar te fazer olhar pra frente, curtir muito a vida. A sua felicidade é a minha felicidade. Te amo.